Jornal da Manhã. Jornal da Onda. As notícias de filme. Da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas trinta e um minutos. Segunda-feira, vinte e cinco de fevereiro. Está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, bom dia a todos, boa semana. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também pelo nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Marinha do Brasil prepara a operação especial para período do carnaval no Lago de Furnas. Prefeitura realiza a operação tapa buracos na rua Severo Veloso. Três agências bancárias são alvos de explosão em Pratápolis, no sul de Minas. Casal troca festa de casamento por jantar para famílias carentes. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas trinta e três minutos, vamos agora para o giro da região. Começando por Capitólio, a Marinha do Brasil continua intensificando o trabalho de fiscalização e conscientização de marinheiros e turistas no Lago de Furnas. Com a chegada do carnaval que começa nesta sexta-feira, primeiro de março, a Marinha está preparando uma operação especial, diante da expectativa de um grande número de embarcações no Lago de Furnas. Ontem, o Jornal da Onda esteve na região do Turva, em Capitólio, e conversou com o capitão-tenente Luciano Ivan. Ele é chefe de departamento de trânsito aquaviário da Capitania Fluvial de Minas Gerais. O militar comentou sobre a operação especial do carnaval. Junto com a Secretaria de Turismo, aqui de Capitólio, nós já estamos preparando uma ação de presença com treze militares, duas embarcações, dois jetes que trabalham também com a Guarda Civil Municipal local. Nós estaremos nos projetando em todo o lago. A ideia é que essas equipes trabalhem em todo o lago, levando não só o conforto, a segurança, a conscientização local, como também, se forem alguns casos, nós poderemos notificar quando tiver uma coisa, estiver muito fora da realidade. Então, já existe uma equipe formada, estaremos aqui a partir de quinta-feira, justamente para começar a trabalhar o carnaval e trazer o conforto que o turista merece. A Marinha do Brasil está na região de Capitólio, no Lago de Furnas, desde o mês de dezembro do ano passado. Eu perguntei ao capitão Ivan como que turistas e marinheiros estão recebendo a presença dos militares na região. Interessante a sua pergunta, Edgar. Nós estamos sendo muito bem recebidos, inclusive até com situações de aplausos no momento de abordagem. Eles estão aceitando a presença da Marinha porque está trazendo um conforto, e uma segurança que é um divisor entre o antigo turismo de Capitólio e o novo turismo de Capitólio. Então, o que nós estamos trazendo para eles é justamente esse conforto da segurança. A recepção está sendo cada vez melhor. Tanto é que nós já temos aqui a nossa barraca, já para trazer justamente essa intimidade para o povo aqui de Capitólio. Além de fiscalizar, o capitão destaca que o objetivo maior é conscientizar e explicar o trabalho da Marinha no local. Com a chegada da capitania fluvial de Minas Gerais a partir de 5 de dezembro, o que nós estamos fazendo? Literalmente, nós estamos fazendo um corpo a corpo com a comunidade de Marinha, em especial o Capitólio. Para quê? Para que conheça a atribuição da Marinha e nos transforme, tenha confiança no nosso trabalho. Estamos conversando com as diversas empresas, com os pilotos, falando sobre segurança de navegação, o trato para com o público externo. Então, estamos trabalhando nisso daí. Querendo ou não, fomentando essa cultura, chegaremos ali no limiar, que é justamente a segurança, que é a intenção da Marinha do Brasil. Então, o primeiro momento é a conscientização e a conversa com... Até o dia 10 de março, será realizada a operação verão pela Marinha no Lago de Furnas. Essa operação, Edgar, ela é a nível nacional. Então, nós começamos no dia 21 de dezembro do ano passado, 2018, e ela vai perdurar até o dia 10 de março. Nessa ocasião, nessa oportunidade, nós intensificamos ainda mais a nossa presença, junto a praias, rios, lagoas, tudo que é movimento hídrico, nós intensificamos ainda mais a presença da Marinha. Fazendo a fiscalização rotineira, e também orientações. Temos um projeto dentro da Operação Verão, que é chamada Travessia Segura. O que é a Travessia Segura? Nós iremos nesses pontos onde tem travessia de passageiros, não é uma característica aqui de Capitólio, e lá nós falamos, literalmente, com os passageiros, como se portar dentro daquela embarcação no momento da travessia. Que o passageiro, querendo ou não, ele também é um grande aliado da Marinha do Brasil. Ele também tem que verificar tudo aquilo que está no seu entorno, quanto a coletes, a um rádio VHF, ou até a disponibilidade do condutor da embarcação. Então, a Operação Verão, ela vem mitigar isso aí. Acontece todo ano no verão. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas, trinta e sete minutos. A gente continua com o giro pela região, falando agora da cidade Pimenta. Na manhã de ontem, domingo, o corpo de um homem foi encontrado boiando em uma lagoa na cidade Pimenta. Segundo apurou o Jornal da Onda com a polícia militar, a vítima tinha quarenta e sete anos e é natural de Varzelândia, no norte de Minas. A polícia informou que a vítima é conhecida na cidade e fazia uso constante de bebida alcoólica. Acredita-se que o homem tenha escorregado e caído no lago. O corpo foi visto por pessoas que passavam pelo local. Oito e trinta e oito. Do sul de Minas, agora, na cidade Pratápolis, criminosos explodiram três agências bancárias durante a madrugada de domingo, em Pratápolis, no sul de Minas. Os alvos foram os únicos bancos da cidade. A Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú e o Banco Cicobi. A ação começou por volta das três horas da madrugada. O grupo chegou em dois carros e cercou a rua onde ficam as agências e ruas próximas aos bancos. Durante toda a ação, os criminosos dispararam tiros várias vezes para o alto. Na agência, instalaram explosivos e danificaram toda a estrutura. A polícia não informou se o grupo conseguiu roubar alguma quantia em dinheiro. Policiais que estavam em uma viatura para patrulhamento na área central, ouviram os disparos e foram até o local. Os criminosos dispararam várias vezes contra os policiais, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir. A polícia fez o cerco na região. Até ontem à noite, nenhum suspeito havia sido preso. Oito horas e trinta e nove minutos. Servidores da Segurança Pública de Minas Gerais recusaram a proposta do governador Romeu Zema para quitar o décimo terceiro salário da classe. O governo de Minas Gerais propôs pagar oitenta por cento do benefício até maio e os outros vinte por cento até junho. A medida valeria para o setor, apenas para o setor de segurança. A proposta foi definida após duas horas de reunião entre o governador e deputados que representam a classe da segurança. Além disso, Zema se comprometeu em buscar recursos suplementares diretamente com a União para auxiliar na antecipação do pagamento do subsídio para as demais categorias do funcionalismo. Segundo o presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, Sargento Alexandre Rodrigues, os servidores rejeitaram a proposta e devem organizar novos protestos. A proposta não agradou os servidores e com isso decidimos pela não aceitação. Uma nova reunião será realizada para discutir isso com os deputados estaduais e federais que representam a classe, disse o sargento. A razão do protesto é contra o parcelamento dos salários e o pagamento do décimo terceiro em onze parcelas, conforme anunciou, anunciado pelo governador Romeu Zema. Os servidores cobram também o reajuste de vinte e sete por cento referente à perda salarial da classe nos últimos quatro anos. Oito horas quarenta e um minutos. O uso da água do rio Paraupeba é proibido pelo governo de Minas. Confira aí a reportagem de Rafael Ferri. Nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, a tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, completa um mês. O governo de Minas Gerais reiterou a proibição do uso da água do rio Paraupeba, que abastece a região. A determinação foi dada sem estimativa de tempo para que o uso volte a ser liberado. As secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Agricultura divulgaram que o alerta é para evitar o uso em quaisquer circunstâncias. A medida foi adotada após a detecção de metais em níveis acima do permitido pela legislação. Cento e setenta e seis pessoas morreram na tragédia e há cento e trinta e quatro desaparecidas. Agência Rádio Web. Com informações de Brumadinho, Rafael Ferri. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Cicredi, fazendo juntos. Venha para Cicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e dois minutos. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. A Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura de Piuí realizou a primeira etapa da operação Tapa Buracos para melhorar as condições de tráfego na rua Severo Veloso. Outra parte da rua será feita nos próximos dias para recuperar o pavimento desgastado naturalmente ou danificado após as chuvas. Segundo o secretário de obras, Edson Pereira da Silva, Edson Baiano, os serviços de manutenção estão sendo feitos em diversas ruas e avenidas da cidade, em trechos que se encontram com o asfalto danificado, dificultando a mobilidade urbana. Ele disse que ele pede a compreensão da população da cidade nesse período chuvoso com relação aos estragos que foram causados à camada asfáltica, devido principalmente por causa da chuva, disse o secretário. São oito horas e quarenta e quatro minutos, vamos conferir agora como que fica a previsão do tempo para Minas Gerais e também para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, o ar mais seco perde força sobre a região sudeste do Brasil. Por isso, apenas o estado do Espírito Santo e áreas do extremo norte de Minas Gerais é que não devem ter durante o dia. Praticamente todas as outras áreas da região vão ter mais um dia típico de verão, com sol, calor e pancadas de chuva com raios que ocorrem a partir da tarde. Mas na região leste paulista e no extremo sul do Rio de Janeiro, incluindo a capital desses dois estados, o dia pode começar com bastante nebulosidade, mas ao longo do dia o sol aparece e as pancadas de chuva com raios voltam a ocorrer entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de vinte e três graus, vinte e três graus também no Rio de Janeiro, máxima de trinta e quatro graus. Em Belo Horizonte, a máxima pode chegar aos trinta e oito no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o ar mais... Pra Piuí e região, hoje, segunda-feira, vinte e cinco, é de sol, aumentos de nuvens, de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de oito milímetros. A temperatura pode variar de vinte a trinta e dois graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e quatro a oitenta e cinco por cento. E as informações são do site Climatempo. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news. Ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito e gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Cem ponto três. No Jornal da Onda. Notícias Nacionais. Agora são oito horas e quarenta e sete minutos. E ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena no concurso dois mil cento e vinte e sete na noite do sábado vinte e quatro. E o prêmio acumulou em quarenta e três milhões de reais. Os números sorteados foram zero um, zero sete, vinte e oito, trinta, quarenta e quatro e quarenta e seis. Os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Oito e quarenta e sete. E uma matéria que chamou a atenção nacional. Um casal de Guarapari, no Espírito Santo, surpreendeu familiares e amigos ao decidir trocar a festa de casamento por um jantar solidário para famílias carentes. Envolvidos com causas sociais, a noiva de vinte e três anos e o noivo de vinte e quatro anos, comemoraram a união ao lado de desconhecidos. Quase uma semana após a cerimônia religiosa. A decisão de fazer um jantar solidário surgiu após dias de oração em conjunto. Além disso, uma música religiosa ajudou o casal a se inspirar. A música tem os seguintes dizeres, o caráter decisivo para a gente bater o martelo foi um dia que a gente estava tocando em uma missa, uma música que falava Se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua e procure de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Lembrou o noivo. O jantar para cerca de cento e sessenta pessoas de um centro social aconteceu na noite da quinta-feira vinte e um, com a ajuda de familiares e amigos dos noivos. Os convidados foram as crianças atendidas pelo projeto e seus familiares. A iniciativa, vista como uma loucura por algumas pessoas próximas, acabou caindo nas graças dos familiares que também participaram do jantar. Diante da experiência, os noivos tiveram a certeza de que fizeram a escolha certa. Oito horas quarenta e nove minutos. Agora vamos falar do imposto de renda. O programa da Receita Federal vai ficar disponível a partir desta segunda-feira. Confira a reportagem com Marcos Chagas. O programa para preenchimento da declaração do imposto de renda pessoa física ficará disponível a partir das oito horas da manhã desta segunda-feira no site da Receita Federal. A declaração deve ser entregue entre os dias sete de março e trinta de abril deste ano pela internet. Também a partir desta segunda-feira, os contribuintes poderão preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda. A Receita espera receber neste ano mais de trinta milhões de declarações. Uma novidade é que o processamento da declaração será mais rápido e o contribuinte poderá ter acesso ao status do processamento na noite em que fizer a declaração. Ou no dia seguinte, assim já será possível verificar as pendências. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Marcos Chagas. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Agora são oito horas, cinquenta e um minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Antes, porém, só fazer um registro de que sábado foi realizada uma cavalgada em prol da garotinha Antonella, aqui de Piuí, que vem fazendo aí a família, os pais, fazendo uma campanha para arrecadar recursos financeiros para que ela possa fazer um tratamento fora do país, lá na Tailândia. E ontem, e no sábado, esta cavalgada realizada ali na comunidade de Cabrestos, hoje Campinópolis, foi coordenada aí uma iniciativa do nosso amigo José Paulo, que conseguiu atrair muitas pessoas. E eu tive a informação de que o resultado financeiro superou todas as expectativas. Ainda estão acabando de fechar toda a questão do leilão, as vendas, né, o leilão de prenda, de gado, resultado que houve no bar. Então, parece que foi um resultado muito gratificante. E tivemos aí a colaboração de muitas pessoas, inclusive o Eduardo Vesse, que é locutor aqui da Onda Oeste FM, que esteve também à frente da organização da parte artística, teve, tivemos lá vários shows, a participação de vários artistas aqui de Piuí e da região que abrilhantaram este evento em prol da garotinha Antonella, que precisa fazer um tratamento de alto custo fora do país para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, a Onda Oeste FM deu o apoio, ajudamos na divulgação, acompanhamos lá a cavalgada, todo o dia lá o evento, no sábado, e estamos trazendo aqui as informações preliminares do resultado positivo de mais esta campanha em prol da garotinha Antonella. Esta semana ainda a gente traz aqui os resultados financeiros, ainda falta um montante ainda, um valor expressivo ainda para complementar o valor de 160 mil, né, que a família precisa para que eles possam viajar até a Tailândia e realizar o procedimento que a garotinha precisa. Então, a gente volta a trazer mais informações ao longo dessa semana dessa campanha em prol da Antonella. Oito horas e cinquenta e três minutos. Jonathan, bom dia pra você. Bom dia, Edgar, registrando aqui grande audiência e também agradecendo sempre aí todos que ajudaram e ajudam aí a família do Carlinho, da Thaís e a Antonella e o Carlinho sempre com um sorriso no rosto e pai é pai, né? É verdade. Você sabe o que me motiva nessa vida? Essa vida nossa, né, às vezes a gente é surpreendido com algumas situações desagradáveis, desconfortáveis pra gente. Mas o que me motiva, não só eu, mas qualquer outra pessoa de bem é de ver a solidariedade, né, das pessoas, principalmente em Piuí. A gente vê aí, tivemos o exemplo do caso do Arthur, né, e de outros tantos aqui que a população se mobilizou e fez por merecer aí o trabalho, arrecadando aí valores expressivos nas campanhas realizadas e tivemos aí também na região, né, o Zé Paulo, ali da comunidade Cabreço, Varjo Bonita, né, aquela região, ele fez duas campanhas, uma pro Arthur e agora repetindo essa pra pra Antonella. Então, são pessoas que têm esse desprendimento, né, de liderança, de motivação, olha, nós temos que fazer alguma coisa. E é assim que a gente vai levando essa vida, sempre na esperança de que dias melhores vão acontecer e de que as pessoas estejam aí sempre imbuídas nas causas sociais. Esse é o nosso desafio da vida. Igual a esse casamento aí lá em Guarapari, né? Que exemplo, né? É outro exemplo de solidariedade e de não ver a troca ali naquilo. Então, é ajudando e sem olhar quem. É verdade, o caminho é esse, a esperança carrega a vida. Oito e cinquenta e cinco, gente, um bom dia pra todos vocês. Muito obrigado pela sua valiosa audiência aqui no Jornal da Onda, na programação da cem vírgula três FM. Na sequência tem Rodolfo de Castro e Raica Esposato com o Show da Onda. Logo mais tem o Beijo Me Liga com a Raica Esposato, depois vem o Sancler Adriano com o Onda Hits, o Rodolfo de Castro com o Café da Tarde, o Jonathan Tavares com o Onda Flash e a Simone Oliveira com o Onda Máxima. A todos vocês, uma excelente semana, produtiva, abençoada. E a gente se fala amanhã, terça-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia! Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.